Olá pessoal, vamos então continuar nosso curso de desenho técnico na parte de desenho geométrico. Vamos à primeira parte, introdução, na qual nós vamos falar sobre os entes primitivos do desenho. Quando a gente fala que vai fazer alguma coisa, é bom começar da coisa mais simples e ir partindo para as partes mais complicadas. Então, em termos de desenho, o que seria a coisa mais simples possível de se imaginar? A coisa mais simples possível é o ponto. A partir do ponto, nós podemos pensar na reta e dar reta para o plano. Então, vamos pensar na coisa mais simples possível, que é o ponto. O que é um ponto? O ponto é uma figura geométrica de dimensão zero. Ele não tem comprimento, não tem altura e não tem largura. Isso daqui são representações gráficas do ponto. O ponto não é possível você ver o ponto. Ele é infinitamente pequeno. Ele é menor que o átomo, menor que tudo. É uma coisa imaginária, infinitamente pequena. É um conceito matemático. Como é que a gente simboliza um ponto? Bom, a gente pode simbolizar um ponto para uma marquinha como essa daqui, que não é muito boa. Ou ele pode ser encontrado pelo cruzamento de duas linhas. Duas linhas sempre se cruzam em um único ponto. Então, podemos utilizar essa simbologia aqui, que fica mais fácil você especificar o ponto. E aqui, para nós, a gente vai simplificar ponto, a gente vai dar nome a ponto, com letras maiúsculas. Então, de maneira geral, se eu não esquecer, ponto vai ser sempre com letra maiúscula, ok? Nesse curso. Se você pegar um ponto e deslocá-lo no espaço, numa linha reta, você vai ter a reta. Que também pode ser interpretado como infinitos pontos, um ao lado do outro, formando essa reta, ok? Ou um ponto em movimento. As retas, a gente vai simbolizar por letras minúsculas. E se você pegar uma reta e dar um pipote, né? E fazer ela girar no espaço, você vai ter, opa, um plano. Os planos, a gente vai interpretar como, com letras gregas, pi, delta, lambda, fi, alfa, beta, por aí vai. Aqui no nosso curso, a gente não vai usar isso não, mas o plano é designado dessa maneira. E como é que nós desenhamos uma reta? Toda reta, você desenha com dois pontos. Você precisa de, no mínimo, dois pontos para desenhar uma reta. Você acha um ponto A, um ponto B e, usando a sua régua ou esquadro, você liga o ponto A e o ponto B dessa maneira. Sempre tenha dois pontos pré-definidos para traçar uma reta. Não tenta traçar uma reta no olho, porque você pode ter estigmatismo, a precisão não vai ser boa, isso não vai dar certo, tá bom? Sempre use dois pontos distintos. Para traçar uma reta, entenda. Se eu disser para você, traça uma reta, você tem que entender. Tenho que achar dois pontos, tá? E ligar esses dois pontos. Na verdade, reta é infinita, ela não tem fim nem para um lado ou para o outro. Geralmente é segmento de reta, que vai do ponto A ao ponto B. Mas aqui, para facilitar, não vou ficar falando segmento de reta. Eu vou falar só reta, tá? Mas, entenda, é reta. É segmento de reta, que é o ponto A até o ponto B. Senão, isso aqui vai ficar difícil a conversa, tá? Bom, dando uma resumida, dois pontos definem uma linha. A gente vai colocar pontos com letras maiúsculas, linha retas com letras minúsculas e planos com letras gregas, tá? E a coisa mais simples do universo é um ponto. Os gregos antigos começaram o estudo da geometria, né? E perceberam que eles determinavam, que tinham determinadas propriedades que se repetiam. Por exemplo, o círculo é todos os pontos, todos os pontos de um círculo estão à mesma distância do ponto central. Numa paralela, duas retas paralelas, todos os pontos de uma reta paralela têm um correspondente à mesma distância na outra reta paralela. E as retas não se encontram em lugar nenhum. E a isso eles denominaram, então, lugares geométricos. O que é lugares geométricos? É uma regra que define um ponto, uma determinada figura, tá ok? Então, por exemplo, a reta, o segmento de reta, estão todos os pontos que distam do ponto A ao ponto B, por exemplo. E é importante para nós, para o nosso entendimento matemático aqui dos eventos que nós vamos estar fazendo, ok? A gente vai estar utilizando alguma simbologia. Por exemplo, segmento de reta, a gente vai escrever uma AB, um traço em cima, quer dizer que segmento de reta AB. Perpendicular é quando duas retas formam um ângulo de 90 graus, aquele ângulo reto. Símbolo aqui para paralelas, são duas retas paralelas, essa aqui a gente não usa muito, não. Ângulo é esse desenho de um ângulo mesmo. círculo, ou circular, né? Esse símbolo aqui que a gente vai usar bastante lá na frente do desenho geométrico. E ângulo reto que é simbolizado por isso daqui, com esse quadradinho aqui. O ângulo reto é o ângulo dos quadrados, tá? A gente vai usar bastante ele. E vamos então para o conceito de linha perpendicular. Duas linhas são perpendiculares quando elas se cruzam em um ponto e formam um ângulo de 90 graus. Tá ok? Esse é um detalhe importante. O ângulo tem que ser 90 graus. Porque senão vão ser retas oblíquas, não perpendiculares. Vamos fazer um exercício. Atividade 1. Dado um ponto sobre uma reta, desenhar uma reta perpendicular passando por esse ponto usando apenas a régua e o compasso. Gente, nós vamos trabalhar nessa primeira parte do curso desenho geométrico só usando a régua e o compasso. Não é para usar o esquadro ou o transferidor. Nós vamos trabalhar como os gregos fizeram antigamente. Para quê? Para desenvolver os conceitos matemáticos das formas geométricas. Então, a gente não vai utilizar o esquadro e o transferidor por enquanto. Daqui a umas três semanas a gente vai. Mas hoje e nas próximas aulas, não. Então, aqui está a nossa reta com o ponto A marcado nela. O que nós queremos fazer? É passar uma perpendicular por esse ponto A sem usar o esquadro e, ó, tá. A régua, aquele cantinho da régua embaixo não vale como 90 graus. Você não garante que o fabricante fez aquilo com 90 graus. E as linhas também da régua também podem não estar 90 graus com a superfície. Então, você não garante isso, não está valendo usar. Vamos usar só a geometria mesmo. Tá bom? Vamos pensar da seguinte maneira. Temos aqui um ponto A. Como é que nós poderíamos fazer isso? Primeira etapa. Põe a ponta seca do compasso no ponto A e gira o compasso com uma abertura qualquer. Também não vai abrir o tamanho de um quilômetro que não vai caber no seu papel. Com a abertura razoável, abre o compasso com a ponta seca e faz um círculo. Tá ok? Em torno do ponto A. Como isso, você vai achar o ponto B e C. Notem que eu apaguei... Vou pôr de volta. Eu apaguei o círculo por quê? Para não ficar borrado. Vocês não precisam fazer isso. O que vocês fazem? Só marcam direto essa distância aqui e essa distância aqui sem precisar desenhar o círculo todo. Não fica desenhando o círculo todo quando não é necessário porque o seu desenho vai virar um borrão e nem você, nem eu, nem ninguém vai entender aquilo que você fez e você vai acabar errando. Eu vou interpretar errado e vou te dar errado que é a mesma coisa. Então, não façam isso. Façam o negócio mais limpinho. E também não apaga. Só arrisca o que precisa. Porque senão vai ficar um caos. Na sequência, você achou o ponto B e C. O que tem esse ponto B e C de importante? Quando você usou o compasso para marcar essa distância e essa distância, esses dois pontos têm a mesma distância do ponto A. Agora, em torno de cada um deles, com abertura qualquer, abre o compasso e abertura qualquer, maior do que a distância de B até A. E faz um outro círculo. Com esse mesmo círculo, não mexe no compasso. Lembra que eu falei que o compasso tem que ter aquela engrenagem ou aquele dispositivo para não fechar? Quem tem aquele compasso e uma pedra que tem aquela travinha, trava o compasso agora e com essa mesma abertura, põe a ponta seca, que é a ponta de agulha aqui no C, e traça um outro círculo. Para não ficar borrado, eu vou desenhar só as partes que desinteressam. Me borrou um pouquinho. que é a parte que não interessa, onde cruza as duas linhas. Esses dois pontos aqui vai ser o ponto D e E e se você ligar eles, tem uma reta. Essa reta é perpendicular à reta R. que é a reta que nós tínhamos dados. Como é que isso é possível? Como se fez isso? Por que isso garante que essa reta seja perpendicular? Vamos estudar a geometria? Bom, imagina que eu tenho aqui o ponto BC e o ponto A, o ponto AB e a distância B, A e a distância CA são iguais. Imagina que essa reta fosse um espelho. se você ligar um ponto qualquer D aqui ou C e aqui em cima qualquer e desmedir a distância, marcar uma linha desse ponto até C e desse ponto até B, da mesma maneira que esse ponto F daqui até C e daqui até C e essa distância aqui, se isso aqui fosse o espelho, concorda que essa distância é igual a essa que é igual a essa. Então, se você tem uma reta perpendicular aqui, todos os pontos dela equidistam, qualquer ponto que você pegar aqui e marcar pra cá e pra cá se você medir essa distância é igual a essa é igual a essa porque se fosse o espelho seria o reflexo o reflexo tem mesmo tamanho da imagem real. Então, se essa distância é igual a essa e essa é igual a essa qualquer ponto nessa reta aqui está a mesma distância. Na hora que a gente chegou aqui e mediu essa distância igual a essa com o compasso e essa distância igual a essa com o compasso e da mesma maneira puxou pra cá e pra cá dando que essa distância é igual a essa e essa distância é como se eu tivesse desenhado um triângulo aqui e outro triângulo aqui que são espelhados exatamente esse triângulo aqui. Se esses dois triângulos são iguais se você passar a reta entre eles e sai nós fizemos aqui a mesma coisa opa nós fizemos a mesma coisa aqui traçamos a distância daqui e aqui e ligamos se essa reta e essa distância são iguais isso aqui é a mesma reta passa pelo meio dividiu exatamente dois pontos iguais. tá ok? Então está provado que isso está certo outra aplicação dado dois pontos qualquer ou seja o segmento de reta B fazemos a perpendicular que divide ele exatamente ao meio ou seja vamos agora temos o ponto B e o ponto C nós temos que achar o ponto A pra traçar a perpendicular como nós fazemos isso da mesma maneira essa distância tem que ser igual a essa vamos fazer o seguinte vamos lá com a mesma abertura faz um círculo em torno do A maior que o meio e com essa mesma abertura não fecha o compasso não mexe nele põe a ponta seca aqui e gira na direção oposta está aqui vocês tem os dois pontos ligou os dois pontos limpando sempre o desenho eu faço isso eu apago pra não borrar o desenho vocês nem desenham só desenham essa parte mesmo que está aqui não vão fazer o círculo inteiro tá? achou o ponto D e o ponto E ligando o ponto D e o ponto E você achou a reta essa reta divide a distância ab em duas partes iguais ela é muito importante mas é tão importante que nós vamos dar o nome dela de mediatriz essa reta aqui tem o nome mediatriz mediatriz é a reta perpendicular ao segmento ab que divide ele em duas partes iguais a gente vai usar muito isso no curso inteiro então guardem bem esse método de fazer mediatriz vamos em frente próximo exercício aqui está falando distância de extremidade de segmentos que eu já acabei de falar que divide a mediatriz e divide o segmento ab em duas partes iguais vamos fazer agora uma perpendicular passando pelo ponto A ou seja fazer uma reta que faz 90 graus com essa reta aqui embaixo e ela passa pelo ponto A como nós faríamos isso? primeira etapa abertura qualquer do compasso maior óbvio que a distância de A até a reta você faz esse círculo você vai aparecer o ponto B e o ponto C nesse momento voltamos para o exercício da mediatriz porque você tem o ponto B e o ponto C que distante que tem que passar por A então o que nós vamos fazer limpando meu desenho faz um círculo qualquer em torno de B maior do que a metade um círculo qualquer em torno de C maior do que a metade surgiu novamente esses dois pontos aqui e passou ó essa reta esse ponto aqui não precisa coincidir com A pode acontecer? pode mas não é obrigatório ligando esse ponto ao ponto da reta A você vê que ela passa eles ligam entre se passam por A e vão galera se o seu desenho não passar por A errou faz de novo que você fez errado em algum lugar ok? é o conceito da mediatriz novamente nós tínhamos o ponto A a mesma distância para cá a mesma distância para cá ou seja fizemos um círculo achamos o ponto B e o ponto C daí traçamos a mediatriz baixou o ponto C ok? tranquilo isso achamos a mediatriz fizemos a mediatriz ou seja abre com o compasso traça o outro ponto aqui em cima e você conseguiu bom outra propriedade geométrica para resolver o próximo problema que sem essa propriedade geométrica a gente não vai conseguir resolver tem uma coisa chamada arco capaz o que é arco capaz? imagina que você tem o segmento de reta AB e você faz um semicírculo que vai de A a B ou seja tem um centro aqui esse centro gira em torno de AB é meio circunferência com o diâmetro a ponta de âmetro é A e outra ponta de âmetro é B se você pegar um ponto qualquer aqui e traçar uma linha desse ponto qualquer A desse ponto qualquer é B e medir esse ângulo aqui vai dar 90 graus se você pegar um ponto qualquer aqui em cima traçar até A e até B e medir vai dar 90 graus se você pegar qualquer ponto aqui traçar até A traçar até B esse ângulo aqui é 90 graus se você marcar qualquer ponto aqui traçar para cá e traçar para cá vai dar 90 graus qualquer ponto do semicircunferência enxerga A e B com ângulo de 90 graus isso chama-se arco capaz de 90 graus não vou mexer nesse curso com isso, mas é possível traçar arco capaz para qualquer ângulo a diferença é que o centro do círculo vai subir e não vai estar mais na reta só o de 90 graus tem essa propriedade, mas é ela que nos interessa então vamos deixar isso aqui guardado no bolso e vamos para o seguinte problema nós queremos fazer uma reta perpendicular a um segmento que ele começa na extremidade do segmento para a coisa não ficar repetitiva não vale a solução de você aumentar o segmento, ou seja, esticar a reta para fazer e parecer os anteriores e repetir o anterior vamos fazer uma solução diferente ou seja, nós temos aqui um segmento de reta e nós queremos traçar uma perpendicular passando aqui pela ponta dela como é que nós fazemos isso? marca um ponto A qualquer no espaço galera, não vai marcar um ponto A a um quilômetro de distância porque o seu papel vai ter que ser enorme para caber o seu desenho há uma distância razoável de 3, 4 centímetros marca do ponto P um ponto A qualquer não precisa estar em qualquer lugar aqui, tá bom? marca o ponto A põe o compasso, a ponta seca do compasso em A abre ele até P e faz um círculo tá ok? vai aparecer onde o círculo cruzou com a reta o ponto B marca o ponto B feito isso a propósito, é bom, interessante que a reta esteja para o lado de cá da figura não vai pular o ponto A para o lado de cá que vai te dar um trabalho louco para resolver esse problema ele vai cruzar aqui no ponto B liga o ponto B ao ponto A com uma reta e vai em frente tá aqui, vai aparecer o ponto C se você ligar o ponto P ao ponto C esse ângulo aqui é 90 graus e essa reta é perpendicular então ao centro isso aqui é canto de peça, canto de parede um monte de coisa que você usa aqui tem pedreiro que usa isso para garantir que a sua casa fique no esquadro, tá? por que que isso dá certo? olha aqui o arco capaz, aqui ó o semicírculo a diagonal o diâmetro do círculo e esse ponto aqui é um ponto P qualquer na superfície do círculo então ele vai pôr o ponto C e o ponto B em ângulo de 90 graus isso aqui é perpendicular tem outro jeito? todos os exercícios que eu fiz até aqui agora e todos os exercícios que eu vou fazer neste curso tem mais de um jeito de fazer só de fazer isso daqui eu conheço uns 5 jeitos diferentes eu não vou fazer aqui por que? dão os outros jeitos, dão mais trabalho e como o recurso nosso aqui gráfico não é grande coisa vai ficar muito borrado o desenho e vocês podem se perder eu vou fazer o jeito mais simples eu vou resolver cada problema de um jeito e do jeito mais simples mais tarde lá na frente do curso que nós voltarmos a presencial e vocês quiserem a gente te mostra outros exercícios de fazer isso aqui de maneira mais interessante de outras maneiras eu estou dando o básico aqui para vocês mas o básico bem usado serve para tudo, tá? aprendam isso na vida o básico bem usado para tudo resolve a frase foi de Júlio Verne, escreveu isso num livro vamos em frente agora outro conceito, reta paralela reta paralela são duas retas distintas que não possuem nenhuma inclinação ou seja, elas não formam ângulo nenhum entre si elas são paralelas mesmo e não possuem nenhum ponto em comum ou seja, duas retas paralelas nunca se encontram elas vão para a frente separadas infinitamente aquela conversa que duas retas paralelas se encontram no infinito é mentira aquilo é uma ilusão de ótica que a gente vai usar lá em perspectiva isso não acontece na vida real contando historinha para vocês lá no século XVII teve um rapaz chamado Janus Boliay que ele morreu com 58 anos ele foi uma criança prodígio com 13 anos de idade ele já fazia cálculo, geometria analítica mecânica analítica coisas que vocês vão ver lá o pessoal só na engenharia o pessoal da engenharia só vai ver na engenharia esse Boliay não foi muito bem na vida ele morreu com 58 anos só três pessoas tiveram presente no enterro dele e no seu túmulo estava escrito sua vida passou inutilmente só que esse cara deixou na casa dele caixas com mais de 20 mil páginas de cálculos matemáticos deduzindo formulações geométricas e as formulações geométricas dele eram não eclidianas ele calculou toda a geometria euclidiana partindo da ideia do seguinte em vez do plano ser uma coisa literalmente plana ele imaginou que nosso universo numa superfície plana na verdade fosse um pedacinho de uma esfera infinitamente de um raio infinito ou seja, uma esfera infinitamente grande e nós estamos aqui vivendo só num pedacinho dessa esfera ou seja, é como se fosse o globo da Terra o globo terrestre o globo da Terra o mundo é esférico mas você parece uma área que você está a ser plana porque o raio é muito grande então dá a ilusão de ser plano e esse rapaz imaginou-se que todo o universo fosse esférico e qualquer superfície seria um pedacinho dessa esfera infinita e ele calculou toda a geometria infinita então duas retas paralelas não se encontrariam jamais elas dariam a volta em torno do ciclo formando diâmetros diferentes dessa esfera infinita sem nunca se encontrar outros matemáticos do futuro dele lá Gauss principalmente Riemann trabalharam e aperfeiçoaram essa ideia até que em 1904 um alemão judeu alemão chamado Albert Einstein descobriu e provou que isso daí não é um conceito matemático o universo que nós vivemos realmente é assim se você tivesse um olhar infinito e olhasse por infinito você veria a sua própria nuca como é que se prova isso liga a sua televisão ou rádio do seu carro ou qualquer rádio fora de estação vai aparecer um chuvisco um chiado esse chiado é os sinais de rádio da origem do universo que como o universo é fechado eles não conseguem escapar e ficam resverberando pelo universo a forma o universo a fora e forma aquele chiado então o chiado do rádio da sua televisão fora do ar é uma prova é uma das provas existem outras que a teoria dele estava certa então esse rapaz em 1800 e pouco no início do século XVII descobriu a forma do universo muito antes e ninguém na época dele se tocou do que ele tinha feito provavelmente nem ele mas os trabalhos dele são fundamentais para a existência atual e a partir desses estudos é que a gente conseguiu o Einstein desenvolveu a teoria da relatividade que depois virou a teoria quântica e que dê origem ao telefone celular a televisão de plasma aos satélites e tudo mais que nós temos hoje então a galera da terra plana que não aceita a terra plana vai ter que começar a aceitar também que o universo todo é esférico não é plano tá ok? mas vamos seguir em frente sem contar muita história vamos trabalhar um pouco o conceito de retas paralelas e vamos traçar uma reta paralela essa reta que está aqui há uma distância qualquer faz uma paralela a essa galera primeira coisa que não dá certo é pôr um compasso aqui fazer um círculo outro ponto aqui fazer um círculo igual e querer equilibrar uma reta em cima você não vai dar certo essa solução tá? seria o conceito de reta tangente por que que não dá certo professor? faz o seguinte pega uma bolha de vidro uma bolinha de gude coloca em cima da sua mesa e equilibra direitinho o lápis em cima dela e vê se você consegue você não vai conseguir bom não estou dizendo que você é desajeitado mas além disso tem a questão que na verdade tem infinitos pontos ali em cima do círculo e você não sabe dizer qual deles exatamente é o que fica no topo que é o tangencial a paralela por isso que você não consegue fazer isso tá bom? então não adianta ficar perdendo tempo tentando você vai ter que utilizar uma coisa um pouco mais sofisticada querer equilibrar a reta em cima de um círculo é que não vai dar certo vamos fazer o seguinte vamos desenhar um ponto A qualquer na reta e fazer um círculo tá bom? vamos achar o ponto B e o ponto C na sequência abre um compasso faz um círculo menor em B faz um círculo menor em C tá ok? tá vendo que surgiram dois pontos E e D e E? você concorda comigo que como esses círculos são iguais e esse círculo aqui é um só essa distância é igual a essa distância? então se as duas distâncias são iguais entre si tem uma reta uma reta paralela que passa aqui nota que ela obrigatoriamente não passa no topo do círculo tá vendo? e anota aqui que além do ponto D e E embaixo apareceu um ponto F e G tem outra reta tá? então uma dada distância da reta S a reta R tem a reta S e uma reta T aqui que também atende ao requisito de estar à distância S essas duas retas são paralelas tinha duas soluções desse problema qualquer uma das duas soluções vale são reais agora outro problema temos aqui um ponto P fora da reta ó galera não vai me desenhar esse ponto P lá do outro lado do mundo que você vai fazer um tempão pra ficar desenhando faz uma coisa razoável 3, 4 centímetros só não fica fazendo desenho muito grande não mas também não vai fazer um desenho tão pequeno que você não consegue trabalhar dentro dele dá uma distância de 3, 4 centímetros uma reta qualquer um ponto P qualquer traça agora uma reta que passa pelo ponto P e seja paralela essa daqui como é que nós fazemos isso abre o compasso com abertura qualquer marca o ponto põe a ponta seca P e abre o compasso você vai achar um ponto A agora você inverte põe a ponta seca em A com a mesma abertura vai até P e gira tá ou seja você pegou o ponto P abriu essa circunferência depois que a mesma abertura inverte põe a ponta seca aqui e gira ela vai passar por P e vai ter essa figura aqui vai aparecer o ponto B agora você põe a ponta seca em B vai até P com essa mesma distância põe a ponta seca em A e faz até A vai aparecer o ponto C essa distância de P até A você não abriu é igual e você não pôs o compasso pra cá abriu é igual então essa distância é igual a essa tá aí a sua reta tangente tá bom a sua reta paralela a reta PC é paralela a reta BA tá ok essa foi tranquila vamos a outro aplicação prática disso que assim que os gregos faziam pra construir templos tudo mais antigamente temos a reta AB vamos dividi-la em três partes iguais geralmente na aula presencial quando eu tô com a classe na minha frente eu pergunto galera de 2 a 5 qual o número que vocês querem pra gente poder dividir isso aqui eu vou chutar 3 mas geralmente eu pergunto pra vocês entre 2 e 5 uma vez um aluno eu fiz essa pergunta o aluno todas as mãos respondeu 7 bom galera só pra não ter dúvida esclarecer e evitar acidentes eu vou explicar 2 quando eu falo algum número menor que 5 eu tô falando de 2 porque dividir de 1 não tem graça dividir por 1 não é muito divertido você pode falar 2, 3, 4 até 5 agora 6, 7, 8 em diante não dá mais não tá no intervalo de 2 a 5 tá bom só pra deixar isso claro então vai lá dividir na reta AB em 3 partes iguais o que eu faço uma reta qualquer pra cá e vou com a régua compasso abro o compasso com abertura qualquer marco ponto B ponto C ponto E tá abertura aqui pode ser qualquer não precisa ser específico não você abre o compasso com abertura qualquer pega esse segmento aqui que é a abertura dele também é assim não faça esse aqui muito fechado nem muito aberto tá não fica difícil o seu desenho dá pra fazer mas dá mais trabalho abre com abertura qualquer um ângulo qualquer aqui faz essa segmento reta com o compasso abertura qualquer marca C marca D marca E e liga o ponto E ao ponto B faz uma paralela como nós já vimos né passando por D nós vimos no exercício anterior e passa aqui forma F de novo faz a mesma coisa com C uma reta paralela AD passando por C você acha o ponto G a distância AG é igual a distância GF que é igual a distância FB que é assim que se divide um segmento de círculo de se divide um segmento em três partes iguais se você colocar quatro vai dividir em quatro partes iguais cinco partes iguais qualquer divisão que você colocar aqui vai dar certo tá ok galera acho que por hoje já tá bom já conversamos bastante já deu meia hora de aula vamos deixar tarefa pra vocês da semana que vai me mandar vocês vão bater uma foto e vão mandar pra mim via sistema tá faça todos os exercícios que eu fiz nessa aula de novo no papel com o compasso e a régua bonitinho refaça esses exercícios e bate uma foto e me manda pelo sistema tá pelo drive aí eu vou corrigir vou ver o que vocês fizeram vou fazer uma devolutiva falando o que vocês se enganaram por favor importante coloca coloca no desenho o seu nome completo não adianta escrever fernando porque se você tiver mais de um fernando vai ficar difícil saber qual é o fernando maria se tiver três marias eu não sei pra qual maria vai o desenho então escreve seu nome completo fernando josé da silva porque só fernando josé de repente tem dois então põe seu nome completo tá bom e seu e-mail também porque senão eu não sei pra quem eu vou mandar a devolutiva do exercício corrigido ok se eu não mandar nada que provavelmente deu certo mas eu vou procurar sempre dar uma devolutiva positiva ou negativa dos desenhos grande maioria das vezes negativa tá bom galera por hoje é só divirtam-se bom final de semana boas tarefas tchau